Eu sei que uma das características muito especiais do meu canal tem sido denunciar armadilhas e sempre que faço isso é com muito prazer e alguma dose de indignação, isso porque eu já fui vítima no passado de muitas delas. Pirâmide financeira tem sido uma das armadilhas que pega muita gente. Vou comentar sobre o recente golpe da pirâmide dos artistas, onde diversas personalidades do mundo esportivo e da TV como Zico, Sérgio Malandro e dezenas de outros famosos caíram no golpe da empresa JJ Invest de um tal de Jonas Jaimovic, que foi preso no final de 2020, acusado de ter sumido com 170 milhões das pessoas que colocaram dinheiro nisso. Para não cair em golpes, fuja sempre das promessas de autorretorno garantido rápido. Isso não existe. Fuja das empresas não vinculadas a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, o órgão que controla todo tipo de investimentos no Brasil e de todo e qualquer sentido de urgência em fazer o suposto investimento. Geralmente eles vêm atrelados à urgência de entrar logo no negócio sob pena de perder a oportunidade. Alta rentabilidade, baixo risco e ativos desconhecidos. O que tudo isso tem em comum? São as principais táticas utilizadas por golpistas que buscam cooptar o dinheiro de investidores por meio de pirâmides financeiras. Apesar da nova roupagem, esse tipo de esquema vem se tornando popular novamente no Brasil apesar de ser um golpe muito antigo. Recentemente, o tal do Jonas Jaimovic, dono da JJ Invest, foi preso pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ter transformado em pó 170 milhões de seus investidores. Após quase um ano foragido, o empresário que enganou mais de 3 mil vítimas, dentre elas várias celebridades e famosos, finalmente foi encontrado. Em 2019, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, emitiu um alerta comunicando que a empresa não tinha autorização para exercer a atividade. O esquema do golpe é tão antigo que a pirâmide financeira chegou ao Brasil em 1939, quando o ítalo-americano Carlos Ponzi veio fugido dos Estados Unidos após enganar mais de 30 mil investidores e sumir com mais de 200 milhões de dólares em valores atuais. O esquema ou fraude ficou tão famoso que acabou recebendo o nome do próprio golpista italiano e passou a ser conhecido como esquema de Ponzi ou pirâmide financeira, no qual novos investidores são recrutados para sustentarem a rentabilidade dos mais antigos. Oito décadas depois, a estratégia continua fazendo diversas vítimas no Brasil. Um dos casos mais famosos é o da Fazenda do Boi Gordo, no qual mais de 31 mil pessoas foram enganadas nos anos de 1990, sempre com a promessa de ganhos extraordinários em pouco tempo. Antônio Fagundes, artista da novela O Rei do Gado, foi o garoto propaganda dos comerciais que foram veiculados na Rede Globo. Segundo a promotoria, o valor da dívida é de 470 milhões, quase meio bilhão de reais. Desde a época das Fazendas Boi Gordo, os esquemas vêm se sofisticando cada dia a mais. Esse caso mais recente foi divulgado pelo programa Fantástico, no programa do dia 22 de novembro de 2020, e teve como uma das vítimas o humorista Sérgio Malandro. As empresas que aplicam esse tipo de golpe gostam de utilizar celebridades como garotos propaganda para passar credibilidade aos investidores vítimas, mas o que leva as pessoas a caírem no conto do vigário? O rei das pegadinhas, Sérgio Malandro, não escapou ileso e também foi enganado. A JJ Invest, de propriedade de Jonas, Jaimovic sumiu com mais de 170 milhões de seus investidores, dentre eles o Comediante. A empresa contava com anúncios em camisas de grandes times de futebol do Rio de Janeiro, como Vasco e Botafogo. Esse foi um dos motivos que, segundo Malandro, o levaram a confiar na companhia. Cristina Pompeu, atriz do programa Zorra Total, foi mais uma das vítimas da JJ Invest. Em 2019 a celebridade fez um post no Instagram pedindo emprego, pois havia perdido todas as economias com o golpe e inclusive pediu ajuda de seus seguidores para localizar Jonas Jaimovic. Na época foragido. Outro que dizem ter caído em golpes como esse teria sido Roberto Justus, o publicitário, mas a pirâmide financeira que caiu teria sido ligada ao Bitcoin. Entre tantos outros problemas e riscos do Bitcoin, um deles é feito através do mesmo esquema de pirâmides. Os casos mais recentes de pirâmides de Bitcoin prometem investimentos de alto lucro, mas que, na verdade, se revelam verdadeiras armadilhas. Confira a seguir alguns dos casos recentes no Brasil. A Unique Forex era uma empresa do Rio Grande do Sul que ofertava investimentos em Bitcoin. A promessa era dobrar o capital investido em seis meses. Em outubro último, os principais sócios da empresa foram presos pela Polícia Federal e tiveram seus bens apreendidos. Estima-se que a Unique Forex tenha movimentado mais de dois bilhões de vítimas captadas pela internet. A segunda empresa, a Indil Investimentos, foi outro caso recente de pirâmides de Bitcoin. A pirâmide teria movimentado 700 milhões de reais, prometendo ganhos de 15% ao mês. Em várias situações as pessoas não se dão conta de que foram fisgadas em armadilhas relacionadas a falsos investimentos. Isso se deve ao fato de esses golpes serem sofisticados, trazendo sempre uma novidade para enganar novas vítimas, que sempre têm pouco conhecimento, a maioria são jovens e ávidos por ganhar dinheiro fácil em pouco tempo. Com uma aparência de legalidade ou de algo inofensivo, supostas aplicações financeiras são oferecidas como uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro de um jeito rápido e fácil. Terceiro caso recente, a FX Trading, a empresa de Philip Wookham, brasileiro filho de sul-coreanos, diz ter mais de 2 milhões de clientes, atuando com Forex e criptomoedas. Teve sua atividade suspensa pela CVM em maio de 2019, no entanto, a empresa segue em operação. Suas principais estratégias de captação de clientes são sempre em grandes eventos. Não são só os brasileiros que são enganados. O casal de atores americanos Keira Sidwick e Kevin Bacon também caiu no esquema de Bernard Madoff, investidor acusado de montar a maior pirâmide financeira da história, com cerca de 20 bilhões e que encontra-se atrás das grades nos Estados Unidos. Vou te dar duas dicas para não cair em investimentos fraudulentos. Primeiro, verifique se a instituição possui respaldo da CVM. Antes de investir, cheque se a empresa não possui processos junto ao órgão. Além disso, pesquise se o investimento está registrado junto à CVM ou outra instituição financeira. Se não tiver, desconfie. Quando falamos de criptomoedas, elas não contam com regulamentação. Não existe almoço grátis, como se diz. Segundo, fuja do imediatismo. A última das estratégias utilizadas por investimentos fraudulentos é utilizar a urgência para motivar os investidores. Hoje é seu último dia, ou essa é sua última oportunidade. São alguns dos chamarizes utilizados para atrair investidores. Não se iluda, não existe enriquecimento rápido em nenhum lugar, absolutamente nenhum. Enriquecimento existe somente com trabalho, economizando para investir direito em mais trabalho. Empresas trabalham, empresas crescem. Para isso existe, há séculos, o testado e aprovado mercado de ações regulamentado por todos os países e que fomentam suas economias. Ser sócio acionista comprando participações através de ações dessas boas empresas na Bolsa e crescer com elas é a única maneira de enriquecer. Testado e aprovado por milhares de pessoas em todo o mundo, mas cuidado com as armadilhas. Muitas instituições financeiras e empresas fraudulentas fazem de tudo para dizer que existem formas de investir na Bolsa que na verdade não são a forma correta de investir. Saber e conhecer essas armadilhas é meio caminho andado para o sucesso financeiro. Este canal não é patrocinado por nenhuma instituição financeira. Aqui falamos a verdade sobre investimentos. Se estiver gostando das dicas, dê um like, inscreva-se para ser avisado sempre que publicarmos um vídeo novo e compartilhe com quem precisa. Espero te ver de novo e Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tchau. 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 Tchau.